DJ Rubio ta ai Pão vem ligeiro e sobe na minha garupa Deixa eu te levar pro resto da vida Resolve procurando de quem que é a culpa Tanto que nós se ama é o tanto que nós briga Tá linda pra carai que essa roupa canta Mas nesse homem te prefere de roupa comprida Te reconheço a um KN até de burca Na visão da minha lupa visão mais florida É que ela é fogo é foda viu Nem que cair no laço tiu Night Medusa olhou subiu do nada igual bote da CEO Meteu o pé na porta do barraco do meu peito e abriu Diz que eu sou o toque com certeza ela é uma mil Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Se lembro prometi ganhar na mega cena Pois já ganhei meu prêmio é você morena Como tomar um banco eu vou ser contra o sistema Foi só no quarto contigo que eu penso em algema Dinheiro eu desenrolo eu faço qualquer fita Hoje não vai no centro na melhor pra gringa Cê sabe que eu embaço do nada de graça Mas nós dois no carro um vidro também passa Então forra o pé da cama e ponha aquele som O barulho da cama nunca aguentar Nem flashback de outra encarnação Toda vez que cê começa a sentar Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Diz que vai embora e quer ficar Todos os problemas são iguais Então se abre deixa eu entrar Nem lembro dos problema mas Pois é DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas